A noite cai com ela a dor de não te ver Bate muito mais, muito mais intensa A tua falta é a única presença Que eu abraço pra dormir Mas é o frio que me cobre Eu te imagino aqui bem perto agora E não há nada que do amor me sobre Sim, eu sou o pobre cego Esperando que alguém venha me dar a mão E me atravesse pro outro lado desta rua Amarga rua da desilusão Dizem que a desilusão de amor É como cicatriz que a alma traz É a marca de um coração ferido Que um dia muito se entregou Demais e agora um pobre cego Esperando tua esmola, tua compaixão Eu vivo cego pelo teu amor Te amo em braile Na escuridão Eu vivo cego pelo teu amor Eu vivo cego pelo teu amor Tua esmola, tua esmola, tua compaixão Eu vivo cego pelo teu amor Te amo em braile Na escuridão Eu sou, eu sou aquele pobre cego Esperando que alguém venha me dar a mão E me atravesse pro outro lado desta rua Amarga rua da desilusão 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 Amarga rua da desilusão